E agora nós vamos até São João do Polesne, onde está o repórter Gilberto Ferreira acompanhando o segundo Fórum Municipal de Turismo. Olá Gilberto, muito boa noite pra você. Como que foi o dia por aí? Quais são as informações? Boa noite, Kellen. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Kellen, foi um dia muito intenso aqui em São João do Polesne. Esta que é a segunda edição do Fórum Municipal de Turismo, mas é um evento, Kellen, que está ligado também ao aniversário de São João do Polesne. No último final de semana, São João do Polesne celebrou seus 31 anos de emancipação político-administrativo com vários shows e eventos acontecendo aqui nesta praça, onde a gente se encontra neste momento, inclusive com um grande encontro de motociclistas que está em sua 14ª edição, esse encontro dos motociclistas. E hoje, então, teve esse grande encontro aí, mais de 130 pessoas participando do evento de diferentes cidades. Era um evento, Kellen, que não só a 4ª Colônia participou, mas sim muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul, inclusive representantes da Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul. Então, estiveram aqui presentes também. Kellen, o evento começou por volta das 9h30 da manhã e terminou agora há pouco, por volta das 17h e os bastidores do evento é o que você confere a partir de agora. Os primeiros painéis abordados no evento destacaram a força do turismo rural e a importância da qualificação dos produtores. A Matéria, há muitos anos, tem um trabalho muito intenso no desenvolvimento das atividades turísticas nas regiões, onde se vê isso como uma potencialidade. Nossos escritórios municipais estão disponíveis para receber os agricultores, para poder auxiliá-los em embelezar a propriedade, em ter produtos da agroindústria de qualidade, em qualificar as suas atividades, a saber orientá-los no recebimento das pessoas que vão estar na propriedade. Então, a gente tem todo um trabalho, temos toda uma capacitação dos nossos colaboradores visando que eles estejam qualificados para receber bem esse produtor, essa pessoa que tem interesse em desenvolver atividades no turismo rural e, por consequência disso, conseguir proporcionar atividades cada vez melhores para os nossos turistas. O turismo rural em novas ruralidades foi abordado pela Mirelle, que falou sobre a evolução tecnológica existente em áreas rurais e os cursos que são ofertados em locais estratégicos para qualificar os produtores. Hoje nós temos uma nova realidade pós-pandemia, que visa o turismo rural com novas perspectivas em relação às atividades desenvolvidas no espaço rural. Então, hoje as pessoas buscam o que no espaço rural? Vivências, imersão, contato com a natureza, experiências. E isso nós temos um grande potencial aqui na região central do Rio Grande do Sul, onde o agricultor e o produtor podem buscar essa capacitação, abrir a propriedade, as porteiras, para receber as pessoas, porque uma das tendências é que o turista vai se deslocar em espaços menores em relação à quilometragem. Vai se deslocar muitas vezes com o veículo próprio, em grupos pequenos, em famílias. Então nós temos um novo cliente, um novo tipo de turista, que busca também novas experiências no meio rural. Outro fator destacado foi sobre a presença feminina dentro das propriedades rurais, onde as mulheres utilizam as redes sociais para divulgar as potencialidades dos produtos, fazendo aumentar a fonte de renda. Hoje nós temos uma propriedade rural que é produtiva, no sistema de agricultura ou agropecuária, e nós temos então a esposa, a mulher geralmente, que faz a frente, que busca alternativas de desenvolver novos negócios na propriedade, justamente para agregar a renda da família. E nós temos então o turismo rural como uma atividade não agrícola, onde muitas vezes a mulher se empodera dessa atividade, e acaba desenvolvendo ela na propriedade e ajudando todo o desenvolvimento da família. O fortalecimento do turismo rural em todas as suas vertentes já vem sendo debatido nos municípios da 4ª colônia. E esse processo todo também faz parte de um projeto ainda maior, que é o reconhecimento com o selo de Geoparque pela Unesco, que está previsto para o mês que vem na sede da entidade lá em Paris. Até lá, os municípios realizam esses eventos para mostrar as suas potencialidades e também qualificar os produtores. O evento, que durou o dia todo, contou com diversos painéis para fomentar as boas práticas para o turismo, e também contou com um workshop ensinando como vender o seu destino turístico, ministrado em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo. Turismo é uma palavra muito ampla, e turismo, além da gente poder falar em segmentos, a gente fala também em desenvolvimento, desenvolvimento econômico, qualidade de vida, porque turismo também traz a saúde e o bem-estar das pessoas, é isso que o turismo provoca. Eu sempre digo que turismo é sentimento, porque nós trabalhamos turismo, sim, com sentimentos, porque o que as pessoas querem não é apenas visitar um lugar, elas querem viver experiências. Cristiane destaca as riquezas turísticas do Estado e o trabalho de aperfeiçoamento de cada região para fomentar as potencialidades. Ela enfatiza que cada região tem suas peculiaridades e é isso que tem que ser explorado. Enquanto interlocutora do Programa de Regionalização do Turismo, eu tenho andado pelo Estado desde o ano passado, tenho tido esse prazer de poder andar um pouquinho pelo Estado e conhecer um pouquinho do potencial turístico de cada região do nosso Estado. E, realmente, o Estado do Rio Grande do Sul, como um todo, é um grande potencial turístico. Tanto que nós usamos, assim, uma frase, né, que aqui tem um pouco de todo mundo num só lugar. Ou seja, nós somos um Estado diverso, com diversidade de etnias, né, o que gera diversidade cultural. Nós temos o segmento da natureza como grande propulsor, né, o próprio segmento religioso. Aqui se vê, agora citei o turismo de natureza, essa questão do geoparque, da quarta colônia, né, outros geoparques sendo certificados pela Unesco. Isso nos enche de orgulho, né. E a Secretaria de Turismo, assim, ó, na medida do possível, eu digo, e até do impossível, estaremos sempre junto às governanças regionais, aos gestores políticos e aos empreendedores, trabalhando, estendendo o nosso braço para poder ajudar cada vez mais a alavancar os nossos potenciais turísticos e trabalhando principalmente na questão de receber, de receber melhor os nossos turistas. Tanto o turista interno quanto o que vem de fora do Estado. Mais de 130 pessoas de diferentes cidades estiveram presentes no evento e serviu para mostrar que, mesmo em sua segunda edição, a região tem muito a mostrar e também buscar conhecimentos. Estou muito feliz com toda a realização desse evento, com toda a participação das pessoas, que não é só do setor público, né, que a gente está tão acostumada. Na maioria dos eventos que a gente faz, o pessoal só do setor público, não. A gente teve participantes do setor privado, do terceiro setor, e isso, para nós, é o resultado do trabalho que a gente vem fazendo aqui. A gente teve a participação da Cristiane, que está representando toda a equipe da Secretaria Estadual de Turismo. Então, é uma presença extremamente importante para que as pessoas se apropriem disso, né, Gilberto? Para que a gente tenha uma ideia de que a gente tenha um parceiro muito importante, que é o Estado do Rio Grande do Sul. E a sensação? Muito feliz. É gratificante, assim, não tem outra palavra que defina isso. Então, assim, meu, muito obrigada por todas as pessoas que participaram, todas as regiões, que não só a Quarta Colônia, mas a região central do Estado, participou em peso desse evento hoje, e o resultado está aí. Um evento grandioso, magnífico, e que a gente vai colher ainda muitos frutos, ainda com o turismo e o desenvolvimento dele. O município de São João do Polesne agora se prepara para dois grandes eventos. Logo no mês que vem, já tem a Festa Regional do Arroz, que é um outro evento também inserido no calendário do governo do Estado, e também o grande Festival de Inverno de Vale Vênito. E, conforme a própria Cristiane falou, poderemos ter a representatividade do secretário Wilson Kovati, prestigiando os dois eventos aqui em São João do Polesne. Enfim, Kelly, se o certificado do Geoparque, que está previsto para chegar no mês que vem, vira, os municípios já estão se preparando e vão comemorar muito essa conquista. Sabe, então, Gilberto Ferreira falando ao vivo de São João do Polesne, falando sobre turismo e com certeza, né, Giba? Essa nossa região tem muitos lugares bonitos, tem gastronomia, tem história, então, sem dúvida, é importante estar falando sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação e pelo trabalho. Obrigada pela sua participação.